A interação online é uma parte muito importante do Playstation Vita e foi algo que foi muito comentado quando ele foi lançado porque muitos se especulou sobre como seria a distribuição de mídia dele. Muitos cogitavam que fosse ser algo semelhante ao que acontecia com o PSP Go, ou seja, que as mídias seriam distribuídas unicamente de forma digital. Para nossa grata surpresa, o Vieta adota também o formato de mídia física, como vocês podem ver pela caixa de Uncharted Golden Abyss. Entretanto, nós podemos ver que existe uma ligeira falha. Eu estou abrindo ela aqui. Vocês podem ver que a caixa não contém absolutamente nada. Não possui manual, não possui instrução. É simplesmente a caixa contendo a mídia física do jogo em si. O cartão é um formato proprietário do Vieta. E como vocês podem ver... É um tanto decepcionante que a caixa seja simplesmente um conteúdo de mídia, em vez de um manual que eu sei que muitos de nossos usuários adoram.